Escuta bem que essa podia ser pra você, viu? Na verdade, quem sabe ela não é? Coitada 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 Coitada, coitada Coitada Se eu tenho dó Não tenho nada Tu podia até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus e o mundo Vou dar até pro capeta Tu podia até ser Último boy do planeta Que eu vou dar pra Deus e o mundo Vou dar até pro capeta Mas se depender de mim Mas se depender de mim Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Sua bichinha é safada Tu vai morrer na punheta Manhã, tarde, madrugada Da cadê minha quebrada Eu tentando você sentada De santa eu não tenho nada Eu não tenho nada Sou vacilão, tô vacinada Graças a você sou arrombada E tu vai continuar pendada E tu vai morrer na punheta Eu vou tirar minha camiseta Vou mostrar minhas dedas Chupo com chupo buceta Tu vai morrer na punheta Tu vai morrer na punheta Tô sentando, cê tá sentada Coitada, coitada Coi, 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 coi E tu vai morrer na punheta Coitada, coi, coi, coi E tu vai morrer na punheta Cê tá sentada, sentada Coitada, coi, coi E tu vai morrer na punheta Me dá pra todos no planeta E tu vai morrer na punheta Me dá pra ficar cansada E ficar cansada E ficar cansada Coitada, coitada, coitada Coitada, coitada, coitada Coitada Coitada, coitada, coitada